Hello, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo testando lançamentos e recebidos da Beauty Fair. E hoje eu vim aqui testar os outros produtos, vão ser marcas diversas, como vocês viram aí no título desse vídeo. Mas antes da gente conversar, você já deixa o seu joinha, que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, claro, ativa o sininho de notificação pra você receber. E é assim que o vídeo entra no ar. Nós temos vídeos novos, domingos e quartas, às 18 horas. Te convido a vir ser membro do canal e ter acesso às vídeos exclusivos e mais intimistas, como os vlogs. Inclusive, já tem dois vlogs de São Paulo e da Beauty Fair no ar. E, claro, me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real e não perder o conteúdo maravilhoso que eu posto por lá também, que costuma ser complementar ao que eu posto por aqui. E bora lá começar! Já tô aqui, ó, de cara lavada, só com o skincare feito. E o primeiro produtinho que nós vamos testar é este primer da linha Glass, da Ruby Rose. Gente, finalmente vou testar, acho que quatro, cinco produtinhos da Ruby Rose aqui com vocês. Vou chacoalhar bastante. Esse aqui é o Primer Facial Smooth Blur. Vamos ver o que ele promete? Aplique uma pequena quantidade e espalhe pelo rosto, onde é necessário uniformizar a pele e diminuir a aparência de poros abertos. Então, ele é um primer bem focado nesse efeito blur e desfarce dos poros. Então, eu vou fazer como eu sempre faço com resenhas, né? Só que dessa vez eu vou aplicar só o primer desse lado e a base dos dois lados pra gente comparar, tá? Vamos ver. Ih, o meu tá soltando uma aguinha, gente. Eu já chacoalhei ele bastante. Vou chacoalhar mais. Ele tá saindo uma... Ele tá saindo uma água, gente. Ele é uma água. Ele é bem liquidozinho. Bom, levemente siliconado. Ele tá saindo uma água. Eu vou enxugar a minha mão, peraí. Não é uma primeira boa impressão, hein, Ruby Rose? Será que foi só inicial? Realmente, isso aqui é primeiras impressões. Agora sim, ó. Tá saindo um primer mais firminho. Ele tem uma textura siliconadinha, tá? Então, é aquele primer que tem que tomar cuidado na quantidade pra a base depois não acabar abrindo aqui em volta do nariz, não acabar sambando demais, ó. Eu acho que essa quantidade que eu peguei aqui já vai ser bem o suficiente pra poder aplicar nos pontos estratégicos. E realmente, ó, o efeito blur tá vindo aí. Ó, apliquei só de um lado do rosto. Nessas regiões, espalho só pro resto, né? Ó, o efeito blur. Achei, não é o mais blur. Nossa, que efeito babado, mas... Vou passar mais um pouquinho aqui nessa região pra gente comparar. Ó, ok, tá vendo? Tá mais uniformizado do que o do lado de cá. Poros, ó. Tá vendo? Uniformizou um pouco, mas nem tanto, ó. Tá vendo? Aqui tá mais... Dá pra ver melhor as manchinhas, os poros tão mais abertos. Aqui tá mais disfarçado. Mas não é o que mais disfarça. Ainda dá pra ver um pouco, né? Aqui, obviamente, eu tô mostrando pra vocês no detalhe. Aqui, na testa, eu acho que dá pra ver mais nítido o efeito blur desse lado do que desse, ó. Desse lado aqui, a pele tá com mais... Tá mais em evidência as texturas do que desse lado aqui, ó. Então, assim, de fato, cumpre o que promete, assim, tá aprovado. Novamente, não é o destaque nesse quesito poros, mas cumpriu bem, assim, fez uma função legal. Eu vou aplicar a base e volto, porque eu não tenho nenhuma base pra testar aqui com vocês e a gente seguir. Claro que eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença da mesma base com primer e sem primer. Vou lá lá a base aplicada. Fiz uma misturinha dessas duas aqui, ó. Essa aqui é mais glow. Mais glow, assim, né, mais natural, com essa aqui mais mate, tá? Mais desce, um pouquinho dessa só pra dar uma clareada. Tô analisando aqui e eu não vi muita diferença dos dois lados, não, ó. Eu acho que esse aqui tá um pouco mais blur, tá mais bonito. Mas desse lado aqui também tá mais bonito. O que vocês acham? Vocês notam a diferença aí? Deixa aqui nos comentários abaixo. Acho que cumpre, assim, o efeito blur. Eu vi mais diferença na testa, ó. Tá vendo aqui? Eu acho que a cobertura da base ficou um pouco mais alta, ficou mais blur. Aqui, levemente. Eu acho que o destaque maior que dá pra ver a discrepância é na testa. Tá dando pra ver aí no vídeo? Deixa eu diminuir um pouco a luz. Tá vendo? Ignora essa espinha aqui que ela ainda tá molhada, tá? Que eu exprimi, então... É o pó mesmo que vai resolver esse problema. Pra galerinha aí que tem pele oleosa, né, e poros dilatados, aprovado esse primer aqui. Não tenho nenhum corretivo pra testar, mas antes de eu passar o corretivo que eu gosto de selar logo em seguida, eu quero testar esse produto aqui da Dalla, que é esse blush líquido 3 em 1. Ele é na cor 03. Blush líquido com efeito natural. Espalha fácil, tem rápida absorção e longa duração. Muito prático para utilizar, deixando um aspecto bonito e natural na maquiagem. Eu vou aplicar dos dois jeitos que vocês já conhecem, né? Primeiro aqui, ó, no dorso da mão. Vou vir com esse pincel aqui hoje. Vamos ver, né? Vamos testar. Pego aqui o produto. Aí eu espalho já na mão, tirando o excesso, ó, um pouquinho. Ó. E venho aplicando aqui. É o jeito que eu acho mais fácil, ó. Tá vendo? E construindo. Gostei. Fácil de trabalhar. Muito pigmentado, gente. Aí no vídeo... Deixa eu diminuir algo pra ver se pega. Um pouquinho só que eu apliquei. Do outro lado, eu vou aplicar um pinguinho e vamos ver como é que é essa espalhabilidade dele. Mas lembrando que, desse jeito aqui, quanto menos prática você tiver, mais fácil vai ser qualquer produto. Mas pra gente ver, né, avaliar a espalhabilidade dele em si. Mesmo pincelzinho. Eu acho que ele seca rápido, tá? Então tem que ter movimentos, ó. Tá vendo que aqui ele tá bem mais concentrado? Funciona. Tem uma espalhabilidade boa. Não é das melhores, tá? Mais macio. Exemplo. Eu acho que o da Balne vai ser mais fácil de esfumar, se for a mesma fórmula do contorno. Tá? Aquele contorno líquido, que já tem vídeo testando aqui. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui no box de informação aqui abaixo. Pela textura, sabe? Esse aqui tem uma textura de batom líquido. O outro tem uma textura mais... Que desliza, sabe? Mais amanteigado. Vou vir aqui, ó. Com a esponjinha, só pra dar aquele acabamento. Pra ficar um pouco mais natural. Mas ainda assim, tá aprovado, tá, gente? Super funciona. Realmente fica muito natural. Dá aquela corzinha, assim, de dentro. Já vou aproveitar e vou aplicar ele nos lábios. E gosto de espalhar com o dedo esse tipo de produto. Pra ficar uma coisa mais... Não ficar tão pigmentado, sabe? Lindíssimo nos lábios. Esse aqui, ó. Eu passarei um contorninho labial depois, né? Deixou a boca bem macia, tá? Eu acho que ele vai secar. Mas por enquanto tá bem confortável. Dá uma arrumada aqui, ó, no contorno. Vamos àquele zoom. Tá vendo como é que ficou bem natural? Gente... Eu gosto mais desse lado, porque eu gosto de uma coisa mais leve. Esse aqui tá um pouco mais em evidência e os lábios. Pra quem gosta desse efeito naturalzinho assim... Lindo. Eu sou viciada em contorno labial. Então eu vou fazer um pouquinho de contorno aqui. Esse aqui que eu tô usando é o Whirl da MAC, que ele é um pouco mais escuro e tem um fundo um pouquinho rosado, tá? Tá vendo? Assim, eu já gosto mais com contorninho. Vou fazer só de um lado, tá? Como sombra. Com o dedo, inclusive. É um pinguinho. Por quê? Tem mais produto pra testar aí, né, gente? Então eu não posso sair muito pigmentado. Vocês estão vendo isso aqui? Vou vir com outro dedo, sem nada. Ó. Vou esfumar ele. Eu deveria ter aplicado menos. Mas ele é bem fácil de esfumar. Tá vendo que eu esfumei só com o dedo? E acredito eu que ele não vai acumular nas linhas porque ele tá secando. Mas aqui, ao mesmo tempo, ele não tá desconfortável nem nada. Passei um corretivo aqui pra acabar, né, com os produtos cremosos. E bora testar o próximo produto também de Ruby Rose, que é um bronzer gigante. Esse aqui é o Marble Essence, na cor MB01 Imperial. Ó. Ele é muito grande. Vou abrir aqui com vocês, ó. Ele tem esse tom, assim. Confesso que meu medo desses produtos da Ruby Rose, partícula de brilho gigante. Vou fazer um swatch aqui pra vocês. Ó. E até que ele não me parece ter nenhuma partícula de brilho, assim, invisível. Eu quero ver como é que vai ficar na pele, se vai brilhar, vai ficar brilhante demais, sabe? Mas o tom em swatch em si é bem bonito, me surpreendeu. Vou vir com o pincel limpinho aqui, ó. E bora aplicá-lo. Tirar bem o excesso. Gente, ele tem um cheiro de pêssego. Muito gostoso. Passar aqui na testa. Eu deveria ter aplicado o blush só de um lado, né? Pra gente poder comparar. Mas pela testa, pelo que eu tô vendo aqui, gente, pra bronzer, pra mim, eu acho muito brilho. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Eu acho que ele vai ficar lindo como sombra. Bronzer em si é um brilho muito excessivo, entendeu? É brilho demais e pouco fundo. Vocês estão vendo? Vou diminuir aqui a luz pra ver se pega. Tá vendo? É um brilho muito excessivo. Uma pena, porque o brilho é fino. Se tivesse um pouco menos de brilho, assim, e um pouco mais de fundo bronzeado, pra ser bronzer, né? Como é o nome dele. Bronzer iluminador. Mas o tom dele pra iluminador na minha pele, né? Pra peles clarinhas. E olha que pelo final do número dele, eu acho que ele é pra peles claras. Eu acho que eu vou ficar com ele pra usar como um topping de blush. Porque ele por cima do blush aqui tá bonito, olha. Por cima do blush pêssego, eu acho que ele vai ficar maravilhoso. Olha aqui no nariz, eu acho que vocês vão ver bem o que eu tô falando do brilho. Tá vendo? Ele não deu tanto o efeito bronzeado, assim. Ele deu mais brilho. E enquanto isso, a gente vai testar... Gente, eu esqueci dessa esponjinha. Tchucinha. Ah! Da Klaes Vogue. Ai, vou ficar devendo testar ela, porque eu já apliquei o corretivo. Mas eu posso usar ela depois pra esfumar aqui o corretivo, porque eu ainda não selei. Esse pincel aqui, da coleção da Hello Kitty, maravilhoso. Gente, fofinho de esfumar. Eu vou usar ele no olho. Primeiro desse lado aqui, sem. Mas na minha, assim, versão, que eu acho, né? Que eu acho que faz sentido, que complementa a maquiagem. O bronzer, eu gosto dele com fundo quente, com leve brilho, sabe? E o iluminador, que é entrega com quase nada de fundo e muito brilho. Ou nada de fundo e muito brilho. Entendeu? Essa é a proporção. O blush depende, né? Da proposta. Acho que faz sentido pra complementar as funções, porque senão acaba brigando, entendeu? Olha aqui, gente. No olho ficou belíssimo. Ele me lembrou um pouco o da Mari Saad. Só que não vai ter o avermelhado, né? Ele vai ficar um pouco mais neutro. Ele me lembrou, ó, uma pegada do Sunkist, ó. Tá vendo? Só que mais neutro. Ou seja, pra mim ele é um blush Sunkist melhorado. Eu vou deixar ele como blush. Olha aqui, no olho eu não tenho... Tá sem nada no fundo, tá? Sem corretivo, sem nada. Olha o fundo dele, tá vendo? Vou aplicar do outro lado, por cima do blush, que eu também acho que vai ficar bonito no olho, viu? Vou aplicar só no côncavo. Vou pegar um pouquinho aqui, tirar o excesso. Belíssimo. Belíssimo. Mas pra uma função diferente, no meu gosto, na minha opinião, entendeu? Não liga do corretivo, assim, então, Ana. Que não, que depois eu tenho que selar esse aqui com pó. Que, no caso, eu já testei com vocês no vídeo da Bauni. O da Dalla, infelizmente, não vai dar pra usar, porque como eu falei pra vocês, o tom dele vai ficar muito escuro. Então, conclusão desse produto aqui. Gostei, mas não pra função bronzer. Em breve eu vou usar ele em vídeo, como um topping de blush ou como blush sozinho. Eu acho que vai ficar bem bonito, sabe? Porque agora tá nessa pegada meio blush mais amarronzado, sabe? Mais quente, mais erótico. Vai ficar bem bonito. Então, aguardem que eu vou testar desta maneira. Deixa aqui nos comentários abaixo se você concorda comigo, se você gostou dele pra função de bronzer. Que tá tudo certo também, viu? Bora pro próximo produtinho também da Ruby Rose, que é esse coraçãozinho aqui, muito fofo. Chama Dopamine. Eu vou abrir ele, assim, porque ele quebrou e eu recompactei ele. Eu não sei como é que tá o estado, ó. Tá vendo? Opa, tá vendo? Ele ainda tá soltando os pedaços. Ele é na cor 9 barra 10. E aí, eu vou usar esse daqui. Eu já testei no olho e em swatch. E eu posso falar pra vocês. O iluminador, o bronzer, o blush. Gente, eu gostei. O iluminador tem partícula de brilho bem visível, ó. Deixa eu pôr o swatch aqui de uma vez do outro também pra vocês verem. Vocês conseguem ver aqui, ó, a partícula de brilho maior? Ó, dá pra ver, né? Ele é mais gliterinado? Esse daqui não, ó. É uma cintilância fina. Eu acho que dá pra ver bem nítido aí, né? É porque pela tela aqui pra mim tá nítido. Eu acho que no celular, depois no computador com a imagem maior vai dar pra ver bem. Porque aqui dá pra ver as bolinhas de brilho. Aqui menos. E esse aqui menos ainda, ó. Eu não selei a pele ainda. E eu não passei bronzer de cá. Vou passar um pouquinho de base pra apagar isso aí. Ah, menina! Que maravilha! Vou vir com esse pincelzinho aqui que tá limpo, que é o A07 da Macrylan. Aí eu tenho que vir aqui com o pincel bem de leve aqui desse lado pra não pegar o iluminador, para não comprometer. Tirar um pouco o excesso aqui. Gostei muito desse blush. E eu gosto dessa pegada mais leve, ó. Inclusive é mais uma tendência aí blush avermelhadinho. Ele tem uma pegada meio Lovejoy da Mac, tá? Aí, olha a importância do brilho fino. Ele dá um acetinado sem texturizar a pele, ó. Tá vendo? Ó! Tá vendo que reflete a luz? Ó o Glow Vino aí. Sem texturizar. Vou vir até com esse pincel aqui. Vou pegar aqui o iluminador. Tirar um pouco o excesso. Tá vendo? Nossa Senhora, peraí que foi muito. Ó a textura aí. Ó o carnaval. Gente, eu tenho... Vocês vão me desculpar, mas é sincero. Eu tenho horror a isso aqui. Vou vir com o Dual Fiber pra esfumar melhor. Olha a textura na pele. Olha aqui. Tá vendo? Agora olha só o blush. Que belíssimo. Sem glitter na cara. Com glitter na cara. E eu vou pegar aqui um pouquinho do blush, ó. E eu já passei esse blush no olho e ficou belíssimo, tá? Olha isso. E aí aqui eu vou vir só um pouquinho, porque ele já tá com o fundo rosado, ó. Primeiro eu vou vir com esse aqui, ó. Nos cílios inferiores, pra gente ver aqui como é que vai ficar. Aqui caiu o negócio. Lembrando que eu não selei, vou ter que dar meus pulos aqui. É porque eu quero gravar um outro vídeo depois desse. Com esse pó aqui lá pro Instagram. Vou fazer um ponto de luz com esse iluminador aqui, que eu vou ter que pressionar ele de novo, porque ele já tá todo caindo, ó. Pra ponto de luz eu gosto. Que aí no olho não tem problema esse negócio de partícula de brilho maior, menor, tem... Não é que não tem problema, né? Depende do efeito da make que você quer fazer. Amores, antes da gente testar o nosso próximo produtinho, eu até acabei de finalizar a pele pra mostrar aqui pra vocês do outro lado a diferença, tá? Ó. Com a partícula de brilho maior, e esse lado com o bronzer mais, né, douradão, com mais brilho, com a partícula de brilho menor. Olha a diferença. A textura na pele. E aí quando a gente tira a luz, o que que fica? E mais evidência quando não reflete a luz as partículas de brilho. Dá uma textura na pele. Do que desse lado aqui, ó. Tá vendo? Ó. Só uma observação, viu, gente? Lembrando que o importante é ser feliz. Faça o que você acha bonito. Mas normalmente eu recebo muito elogio na pele, né, nas minhas preparações de pele, tanto em cliente quanto em minha, por causa desse aspecto molhado, glow, sem ficar, sabe, exagerado. Mas bora lá pro próximo produtinho de sobrancelhas da Rubikissi, que é o Super Slim Brow Pencil. O meu é numa cor mais escura. Ele é na cor Black Brown, mas nós vamos testar mesmo assim. Ele tem essa pontinha bem fininha, ele é um produto... Não é retrato, eu ia falar que é retrato, mas ele não volta. Enfim, tomar cuidado com isso. E parece que dá pra desenhar, ó, certinho os pelos. Acho que não deu pra ver aqui no zoom, né? Ó. Tá vendo? Vamos testar aqui. Já vou abrir dos dois lados. Eu sempre gosto de dar uma penteada aqui, ó. E bora desenhar pra ver, né? Eu tenho micropigmentação que já tá assim, super saiu, tá? Mas eu deixei minha sobrancelha crescer. Olha, tá até com menos falhas, mas vamos lá. É, esse tom é bem escuro, tá vendo? Pra mim tinha que ser um pouco mais claro. Mas eu acho que com a mão leve, eu consigo... Depois eu vou arrumar esse risco aí, tá? O lado com, o lado sem. Vamos ver desse lado aqui. Vamos fazer aqui em cima, ó, que é mais ralo, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Quando eu fui fazer uma make mais marcada, que eu quiser uma sobrancelha marcada, eu quiser desenhar alguns fios, ó, igual aqui em cima, aprovado, gostei. Faltou só o gelzinho, né, junto pra poder complementar. Mas é bem fácil de trabalhar. E seca, ó. Ó. E não sai depois que seca, ó. Perde um pouco a pigmentação. Mas tá vendo que não... Que ainda tá o fio? Ó. Gente, gostei. O que vocês acharam? Minha cor funciona bem, porque eu tenho... Minha raiz é escura, meu fio é escuro. Mas a gente tem que tomar cuidado com tons muito escuros, porque se é muito pigmentado, fica a sobrancelha da Nike, que eu tenho pavor, né, gente? Vocês sabem. Mas não ficou não, ficou muito bom, gostei. E tem um produtinho, esse aqui é compra, que eu queria mostrar pra vocês, que eu finalmente comprei o Diamond Pop. Não é lançamento, nem nada. Mas ele lembra muito o BT Melo, só que eu acho que ele não... O brilho dele é um pouco mais fino, sabe? E aí eu comprei, vou levar lá pro meu kit de mix pra atendimento. Pra às vezes acentuar um ponto de luz, ou pôr em cima de alguma sombra, tipo essa, olha. O que eu quero? Aumentar um pouco a intensidade do brilho. Mas eu não quero que fique glitterzão, sabe? Muito exagerado. Tá vendo? Só pontual, assim. Esse produto aqui é antes do BT Melo, tá? Eu acho. Porque eu lembro dele, ele é bem antigo, eu já queria testar faz tempo. Aí eu comprei ele lá na Beauty Fair, mostrei pra vocês, eu já testei na outra cor da Amar. e eu achei ele muito, assim, prático, sabe? Eu comprei ele bem nesse intuito de colocar, porque às vezes a pessoa quer um meio termo, quer um brilho a mais, mas que não fica uma coisa, sabe? E pra gente finalizar essa make, nessa pegada aqui, vou testar aqui com vocês, já tem o Reels testando, tá? Mais a fundo. Essa máscara de cílios aqui, Big No Panda Cherry. E, gente, eu gostei bastante. Eu confesso que eu fiquei um pouco receosa, mas eu achei que ficou chique, porque eu gosto de cor, mas vocês sabem que eu não gosto de coisa muito exagerada, que eu sou mais básico, assim. E eu amo esse tom. E eu achei que ficou, deu assim, dependendo da make que você faz, dá uma interessância a mais do que uma preta normal, sabe? Dá um... E fica leve, fica bonito. Achei que ficou muito chique. Claro que eu vou aplicar um Curvex antes, né? Porque pra mim não existe não aplicar Curvex. E aí, vamos aplicar ela aqui, ó. É o mesmo aplicador dessa daqui, da Big No Panda. Que, por sinal, é uma máscara de cílios muito boa, no qual eu gostei mais que a original, a No Panda. Gente, olha isso aqui. Eu achei chique. Deixa aqui nos comentários abaixo o que você achou dessa tendência, dessa máscara. Claro que não é pra todo mundo. mas me surpreendeu o tanto que eu gostei e eu acho que eu vou usar bastante, viu? Já tô usando, inclusive. 15 camadas de máscara de cílios depois temos. Gente, o que vocês acharam? Porque eu estou apaixonada. Eu não acho que é uma diferença tão grande da preta, por isso que eu gostei, mas eu acho que fica mais leve, assim. E com esses tons, assim, eu acho que super casa. Eu tô apaixonada. e dá uma vida, né, pra make. Deixa aqui nos comentários o que você achou. E bora lá para os próximos produtos, né, de lábios pra gente finalizar. Gente, eu não queria passar o vapor vermelho. Primeiro, eu vou usar esse gloss aqui, gloss labial Silk Skin da Ruby Rose. Esse aqui é na cor Red Shimmer. Ó, e ele tem cheirinho da bala aqui de melão, que eu falei pra vocês. Né? Eu tenho mais vídeos pra gravar, eu não queria passar o batom vermelho. Hum! Fica bem naturalzinho, né? E o que é esse cheirinho de bala aqui? Hum, deixa aqui nos comentários abaixo, depois eu faço pra vocês um vídeo usando os batons vermelhos. Temos? E aí, deixa qual vocês mais querem ver. Esse aqui, o Radiance, Radiance, é, da mesma linha, e tem o da Katerine Hill, semi-mate, que é um tom mais fechado, que eu acho que é um tom que eu gosto mais, mas enfim, ele é embala. Não sei como que seria a durabilidade dele, né? Esse aqui, acho, ó, uma pegada que eu gosto mais. É isso, né, amores? Uma coisa que eu não acho que vale a pena, a menos que você seja um maquiador, ter é cola para glitter, então assim, né? E aí eu passar um outro glitter em cima dessa make que já tá super glitter, eu acho que não faz muito sentido, mas pra quem for maquiador e quiser meu feedback sobre essa, essa cola para glitter aqui, deixa nos comentários abaixo que eu vou incluir num próximo vídeo, eu posso fazer um vídeo de olhos, produtos que eu acho interessante para maquiadores, mas não pra quem não é da área. E é isso, assim concluímos, acho que não tá faltando nada, deixa aqui nos comentários abaixo se você gostou desse vídeo, qual desses produtinhos mais te interessou, que você achou mais legais, quais você, assim, hum, obrigada por ter testado e eu já eliminei da minha lista, me conta também porque acontece, né gente? e fiquem ligadinhos que não acabou, vai ter um vídeo exclusivo de Wet n Wild que vai juntar o que eu já tenho com o que eu comprei, vai ter vídeo aí de Macrylan, no topo da minha cabeça que tá na lista pra eu gravar são esses aqui, mas claro, né, deixa aqui o seu pedido, o que você quer ver por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.